O repertório negro da pisada com o Rosário Para meu patrão Edson da pisada Zé Filho empresário Brasil da cidade LC Divulga Music Essa novinha é diferente Sabe fazer gostoso Eu já peguei a lua vez Quero repetir de novo Eu disse eu tô impressionado Com o poder da pisada E tem carinha de sandia Mas a canela é tarada E as novinhas de hoje em dia Não tem saber de paixão Elas gostam mesmo É isso, é o cabelo Eu tô apaixonado por amor Uma rapariga, uma rapariga Ela sabe fazer gostoso Ela por baixo eu vou por uma rapariga, uma rapariga Eu tô impressionado pelo amor Uma rapariga, uma rapariga Ela sabe fazer gostoso Eu tô por baixo ela por cima Uma rapariga, uma rapariga Chama, chama Tu precisa ser o CD Flex CD, leu de CD Lava chato, seu Francisco Para meu parceiro Mas eu desço e vejo Só por ela estourar Essa novinha é diferente Sabe fazer gostoso Já peguei ela uma vez Quero repetir de novo Eu tô impressionado Com o poder da tua sentada E tem carinha de sandia Mas a canela é tarada As novinhas de hoje em dia Não tem saber de paixão Elas gostam mesmo É isso, é isso, é isso Só por ela estourar Eu tô impressionado pelo amor E uma rapariga E uma rapariga Ela sabe fazer gostoso Eu tô por baixo ela por cima E uma rapariga E uma rapariga E uma rapariga Eu tô impressionado pelo amor E uma rapariga E uma rapariga Ela sabe fazer gostoso, eu vou por baixo e ela por cima Rapariga, rapariga, rapariga Vai, 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 o que é o raparigo? Para o meu parceiro Edmar, o da caça, o da construção, aquele abraço Para o meu parceiro Bruno, para o meu parceiro Chifinho Moral CD Até lá do gravações Para o meu parceiro Pé-de-do-Paredão Para o meu patrão, jacaré dos peitinhos O time ótica, a melhor ótica do Brasil e do mundo E a pizzada por você Pé-de-de-do-Pichada, a pizzada por você, não viu? LC Divulga Music Fica aqui, vinda, pra chorar, por essa Donde é por essa E que só desvisa E deixa de trova, tô aqui Quando eu não deixo sem olhar No mundo, como o mundo falou Eu vou chorar, mas o meu coração chorou No mundo, é que ela tem trova É ruim de um amor, mas é boa E só que cê sempre vê, que eu quero chorar Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Só que cê sempre vê, que eu quero chorar Viva! Viva! E se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela se observa, não viu? Olha a pizzada por você, não viu? Viva! Viva! Olha a pegada, olha a batida Amigo do restaurante ganhaço É dinheiro e notícia da pisada Tô com seu amigo E pra que vim me apaixonar Por essa barra, é por essa Rodiga que só quis me usar E como é que eu não vou nesse ser? Tudo falou Pra eu não chorar, mas o meu coração chorou É que ela é boa É ruim do amor, mas é boa Só que você sente bem Se se apaixonar, se prepara por sofrimento Só que você sente bem Só que você sente bem Que tudo morre bem E se se apaixonar, se prepara por sofrimento Só que você sente bem Olha a pisada, porrozeira Por meio quatro metros da pisada Vai Pela em todos os colchões Olha a pisada, porrozeira Vem Olha o chulinho, olha a batida Vai Vem Vai Para o meu patrão, Zé Filho Que é bom Só vai bebendo É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném É de rendido, de xará, de zarão, porrozeira É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem Que é por que tu senta com carinha de neném Que é por que tu senta com carinha de neném Chama! Sabe por que que tu me tem Que é por que tu senta com carinha de neném Que é por que tu senta com carinha de neném Que é por que tu senta com carinha de neném Grava aí, Jair Mix! Eu tentei te esquecer Que vale teu sucesso E até te quero longe Mas meu povo quer perto Do teu beijo, do teu povo Do teu toque que me deixa louco Olha, rodei, rodei, rodei E olha, amante, eu tô de novo Sabe por que que tu me tem E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem E é porque você tá com carinha de neném 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 E se trata desse jeito que te ama de verdade E mais só não esquece Pode levar uma queda e depois eu fugir E você tá aí E aparentemente bem demais Eu sei que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai me dar a outra volta O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai me dar a outra volta O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, mas mandará tu pra voltar O dedo que te bloqueou, um dia o rádio bloqueia A boca que me disse adeus, mas mandará tu pra voltar Aí sou eu quem vai enviar Galera aí da PJ, promoções de Apodinho, do Rio Grande do Norte, tamo junto Alô, Badinho do Paredão Bora Papinha, CDS, Popó, CDS, Viçosa, Conchonzi, Cocal, Piauí Pisar com a Forrozeira ao vivo Gol, sucata, sucata, o cabeção Aí meu patrão já dá divulgações Bora sincero, CDS Vou trazer agora pra vocês diretamente o Imbandabuiú Esse mundo chegou pra mim, pediu pra cantar E olha como foi que ficou E o mudim chegou pra mim, pedindo pra cantar Fiquei me perguntando como ele vai cantar Se ele não escuta, eu também não sabe falar Me aposto que ele vai pegar o mitrafolio agora E a banda vai conversar LC Divulga Music Canta o mudim O chafone pega e os pareidões baixam nesse corpo Pisar com a Forrozeira ao vivo Para o meu parceiro da Rua e Pedro E o mudim chegou pra mim, pediu pra cantar Fiquei me perguntando como ele vai cantar Se ele não escuta, eu também não sabe falar Me aposto que ele vai agora Pegar o microfone e a banda vai começar Ele vai só me beijar Fazendo como dançar Fiquei me perguntando como ele vai cantar Para o meu parceiro Cristiano Tubarão Tá com ele, show Aí fica já, pela braça Vídeo do Gilson Para o meu parceiro Neto Oliveira Arena Show É Diego do Quixada Pisar com a Forrozeira ao vivo Olha o repertório novo aí Se liga aí, ó Se liga nessa boca aí Já vem Jário Mix Eita Forrozeira ao vivo Olha como é que tá LC de Boca Music Tô com o nome Junju na praça Jamada 011 sem parar Nome SP sem Serasa Na vida nunca faço Mas eu vou desanimar Chorar não vai adiantar E as contas vão se pagar E a solução não é DP Seja a gente bebe Segundo a gente vem Eu tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Gioca lixar Tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Gioca Deixa, 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 deixa ligar É tanto como na mesa que Olha aqui, deixa, olha aqui Deixa, 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 deixa ligar É tanto como na mesa que eu vou me delimia achar Deixa, 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 deixa ligar É tanto como na mesa que eu vou me delimia achar Lá de emino, que chama a pisada Forrozeira ao vivo Olha como é que tá Vai Pro meu parceiro marzinho Desse 10 de soporada No meu lugar maranhão Tô com o nome sujo na praça Chamada 011 sem parar Fome da SP sem serasa E a vida não trapaço mais o meu desanima Chorar não vai adiantar Vai, vai As frutas vão se pagar E a solução não é DT Deixa a gente bebe Segundo a gente vem Eu tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Gioca lixar Tô bebendo e luxando Tô bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Gioca lixar Deixa, 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 deixa ligar É tanto como na mesa que eu vou me delimia achar Deixa, 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 deixa Deixa ligar É tanto como na mesa que eu vou me delimia achar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bate no life Tá comigo, é show Tavio de bagações Amo, pessoal de bagações Para meu parceiro, perto do paredão É dia de edito, guixada, pisada, fofoseira, ao vivo Vai no repertório novo aí Tchana, vai! L.C. Divuca Music E talvez, se eu fosse, o vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Talvez, se eu fosse, o vagabundo ela daria e um beijo mais que fosse Oh, vontade de virar, e sair de beber não presta E ser ruim de pisar maltrata, porque eu só sei, o vagabundo ela estaria na minha vida Quem não presta, e sobe até de coração da diabetes E talvez, se eu fosse, o vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Talvez, se eu fosse, o vagabundo ela daria e um beijo mais que fosse Talvez, se eu fosse, o vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Talvez, se eu fosse, o vagabundo ela daria e um beijo mais que fosse Quando eu fosse, o vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Pera o vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Eu gostaria de eitherar ou salvar Maltrata ад можно pra perguntar às